E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jélio, trabalho com marketing digital, tô tentando focar aqui na câmera que eu tô usando a webcam do meu computador, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, nesse vídeo aqui de hoje, como você já viu pelo título, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema Avenger, Avenger, eu acho que é isso, tá? Eu adquiri esse tema tem, não tem um mês ainda, eu acho que vai fazer um mês, ou já se fez um mês, um mês e poucos dias, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, sobre o que eu achei do tema, se compensa ou não pelo valor, tá? E ao final do vídeo, se você está na dúvida, você vai saber os pontos positivos e os pontos negativos e se vai compensar, tá? Vou dar um exemplo da minha situação, de como eu tô aplicando, se tá dando certo pra mim, se tá compensando pra mim, com base nisso você verifica se vai dar bom pra você comprar ele também, tá? A imagem não tá muito boa, tô gravando aqui na tela do meu computador, tá? Eu vou olhar pra cá, porque eu uso outro monitor, uso espelhado, então, vou olhar pra cá, que é pra onde você está vendo a tela do meu computador, mas a webcam tá aqui. Se inscreve-se, se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque logo, logo a gente vai ter alguns videozinhos com... Caindo tudo aqui. Uma imagem de alta... ai meu Deus... Alta qualidade! Comprei aqui uma câmera, tô esperando chegar alguns equipamentos, tripé, algumas coisas pra dar uma focada aqui nesse canal e começar a entregar aqui alguns dos conteúdos que tá dando certo pra mim, beleza? Então, logo, logo a gente vai ter imagens em alta resolução, beleza? Então, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo. Agora, deixa eu guardar essa câmera aqui... E bora lá! Se você já tá aqui na minha tela, tá? Que é a tela do meu canal, se você não é inscrito, se inscreve. Tem vários vídeos aqui, inclusive, se você quer utilizar e-mail marketing. Ontem eu publiquei dois vídeos com duas estratégias que são utilizadas pelos top, top do mercado, tá? As estratégias que eles utilizam. Então, se inscreve aí. Bom, e eu vou mostrar aqui nesse site aqui. Esse aqui foi um dos meus primeiros projetos de quando eu iniciei, tá? Então, tá aqui o tema Avenger, 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 tá? E vou logo dizer alguns pontos positivos que eu achei desse tema. Esse tema, ele é muito, muito, muito bom pra captação, tá? Muito bom mesmo. Se você quer utilizar ali o seu blog, seu blog é focado ali em captação de línguos. Esse tema, ele é muito bom, tá? Aqui. Da forma como eu configurei aqui, ó. Eu já vou ter aqui uma chamada pra um e-book, tá? Onde a pessoa pode acessar aqui a página inicial, pode se cadastrar aqui. Aqui eu vou mudar, tá? Esse outro aqui eu coloquei o mesmo, mas eu vou mudar. Você pode colocar outra captura pra outro e-book ou outro material que você queira entregar, tá? E aqui tá. Os artigos aqui, você configura quantos artigos você quer mostrar e as colunas, tá? E aqui tá, mais um pouquinho. E aqui você pode colocar alguns materiais, um exemplo. Essas imagens aqui, eu vou trocar todas. Eu coloquei mesmo só pra preencher, tá? Então tá aqui. Dentro do seu blog, quais são os produtos que você indica? Então aqui você pode colocar. Um exemplo aqui, eu botei de receitas pra secar, receitas de doce low carb, outro livro, tá? Então tá aqui, você pode colocar. E essas guias aqui, ó. Essas seções, você pode criar várias, tá? Tá aqui os artigos, tá aqui a seção de artigos. Tá aqui a seção de produtos. Isso aqui você muda esse nome. Você pode incluir outra seção aqui, tá? E aqui tem mais uma captura, tá? Aqui é o final do artigo, ó. Falando um pouquinho sobre o tema. E aqui também, mais uma captura. Essa aqui de baixo, ó. Você pode colocar tanto em cima, como você também pode colocar embaixo. Então toda vez que a pessoa acessar, vai ter aqui, ó. Você escolhe o aviso, escolhe o botão, configura tudo. Então como eu falei, ele é um tema muito bom pra captura. Muito bom mesmo. E aqui, ó. Não tá captura já. Se você for olhar o link aqui na lateral. Aqui já vai direto pra tentar vender um produto. Vou clicar aqui pra você ver. Eu já coloquei direto aqui uma oferta, tá? Então, é um tema muito, muito bom pra conversão. Muito bom mesmo. Então aqui vamos entrar dentro de um artigo. Vou entrar dentro desse aqui. E olha aqui como é dentro do artigo, tá? Aqui, ó. O título do artigo aqui. Aquela captura. Você pode escolher aqui o que você vai colocar. Se você vai colocar um botão pra pessoa digitar o e-mail. Ou se você vai colocar um botão, no caso, o formulário pra pessoa digitar. Ou o botão aqui. Eu já optei por colocar um botão saída a mais, tá? Aqui você escolhe tudo. Tudo é configurado, tá? Então tá aqui, ó. Aqui na lateral você também escolhe, ó. Quando você habilita, ele vai pegar o mesmo, aquele mesmo ícone, a foto. Aqui da página inicial ele vai jogar aqui pra lateral. Então aqui mais uma captura, tá? Aí tá aqui o artigo. No final também, novamente, mais uma captura. E aqui, aquele botãozinho. Você pode vir aqui e fechar, tá? Então tá aqui. Vamos entrar dentro de outro pra eu te mostrar. Outro artigo. Então tá dentro desse link. Qualquer. Pegar um artigo qualquer. Então tá aqui. Ah, outra coisa também, ó. Esses ícones aqui, ó. De compartilhamento. Você já habilita por ele, tá? Logo abaixo aqui também, ó. Tem os ícones. Aqui também tá os ícones de compartilhamento. Tá? E aqui abaixo você pode colocar os ícones da sua rede social. Toda vez que a pessoa mudar ali de algum artigo, ele já vem pra cá com essa chamada aqui novamente, tá? Então assim, eu estou gostando muito do tema, tá? Esse site aqui, ele tava parado. Faz tempo que a gente não publica artigo nele. Quem alimenta ele é a minha mulher. Faz tempo que a gente não, não cria nenhum conteúdo pra esse, pra esse, esse blog, tá? E por conta do outro tema, ele tava parado em relação à captura de lead. E hoje, depois que eu comprei esse tema, se a gente for olhar aqui dentro da minha sequência, tá, ó. Aqui é o meu funinho inicial, que é quando a pessoa se cadastra, tá? E essa aqui é a Lead Lovers. Eu posso fazer algum vídeo falando um pouquinho sobre a minha experiência com a lead lovers. É uma plataforma de e-mail marketing paga. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre ela, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? É uma plataforma muito boa. Então, tá aqui, ó. Aqui entrou duas pessoas. Três, quatro, três, uma. Então, esse funil aqui, ele tava parado. Esse meu projeto aqui na Lead Lovers tava parado, porque eu não tô mais alimentando ele. Não tô focando. Por conta da comissão dos produtos de emagrecimento, eu tô focando em outros nichos, tá? Tá me dando mais retorno. Então, esse projeto aqui desse blog, ele tá rodando 100% automático, tá? Então, tá aqui e quando vem pra cá, a pessoa escolhe se ela quer emagrecer ou ela quer dicas de receita e aqui ela já cai em outro funil de acordo com o que ela quer, tá? Então, tá sendo tudo trabalhado de forma automática, tá? Então, a partir do momento que eu comprei esse tema, que eu deixei ele rodando aqui, funcionando, as pessoas tão vindo, tão entrando no meu site pelas buscas, pelas palavras que já tão ranqueadas, automaticamente já tá sendo captado o lead dela e elas tão vindo pra cá, pra Lead Lovers. Isso você consegue fazer com outras plataformas grátis, tá? Aqui no meu canal, por exemplo, eu tenho uma playlist que é só falando sobre uma plataforma de e-mail marketing grátis. Você pode fazer seu cadastro totalmente grátis e você pode utilizar. É uma plataforma muito boa. Então, assim, o que eu achei desse tema? Eu achei ele muito bom, muito bom mesmo. Mas, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de velocidade. Eu não tô achando meu site limpo, tá? Mas, ainda assim, se a gente for fazer o teste, ele não vai dar muito rápido. Por quê? Tudo que tu instala no teu site, todos os plugins que tu instala dentro do teu site, ele vai pesar o teu site um pouco. Querendo ou não, ele vai pesar um pouco. Porque ali é mais uma linha de código que você coloca dentro do teu site. Então, isso ele vai pesar um pouco. Então, assim, pra você rodar com ele bacana, Um dos benefícios é que vários plugins que você utilizava, você não vai precisar utilizar mais por conta desse tema. E você pode criar, ó, eu vou te mostrar aqui. Agora eu tô aqui no Instagram da minha página, tá? Também a gente não tá alimentando mais esse Instagram. Tá rodando 100% no automático. E outro benefíciozinho do tema. Com ele você consegue criar essa página aqui personalizada, tá? Ó, essa página personalizada você consegue criar. Com o tema, tá? Então, aqui, você já vai evitar utilizar Bitly, Linktree, porque você vai conseguir fazer uma coisa bonita com o seu tema, tá? Além de outra coisa aqui, ó, muito legal. Ó, você configura o botão de saída quando a pessoa entra no teu site, que ela vai sair. Então, ela vai ter essa tela aqui pra ela já se cadastrar. Então, assim, como eu tinha falado, ele é um tema muito bom mesmo pra captação de lead, muito bom mesmo. É um tema pra conversão, tá? Mas, é... Você tem que, sim, dar uma reduzida nos teus plugins e isso é normal. Qualquer outro tema que você for utilizar também vai ser a mesma coisa. Então, esse tema aqui, você pode afinar um pouco mais ali a sua escolha de plugin, porque muitas coisas que você precisa instalar um plugin terceiro, você vai conseguir fazer com esse tema, tá? Então, assim, é... O site não vai ficar bala, tá? Porque você vai instalar o tema, você vai ter que instalar outros plugins e só linha de código, como eu falei. Mas é um tema muito, muito bom mesmo. E, caso você se interesse por esse tema, eu vou deixar o link na descrição aqui do tema, tá? Se você quiser comprar pelo meu link de afiliado, você vai estar me ajudando. E, assim, quando você comprar, você vai receber ali com um bônus meu. Vou te mandar um checklist, que são os plugins que você utilizaria sem ter esse tema, tá? E os plugins que você vai precisar utilizar com esse tema. Mas, resumindo aqui, tem vários plugins que você não precisa utilizar se você comprar esse tema. Então, eu vou te mandar ali o checklist, ó, esse plugin aqui funcionaria pra tal coisa. Você não vai precisar usar porque você vai usar assim, assim, dentro do tema. Então, junto com o tema, caso você compre pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo, você vai receber o meu checklist, tá? Preparado com muito carinho pra você, um PDF bem explicadinho, tá? E nesse PDF eu vou dizer ali quais são os plugins que eu utilizo e por que eu utilizo eles, beleza? Outra coisa pra gente finalizar esse vídeo aqui, ó, é, junto com o tema, você recebe aqui, ó, esse curso, tá? Atualmente tá com 46 vídeo-aulas, tá? Várias dicas aqui, ó. Esses primeiros módulos aqui são esses primeiros aqui, ó, até o quarto. É te ensinando como você vai configurar o seu site, tá? Então, ele te dá o passo a passo aqui exato de tudo que você vai precisar fazer pra você configurar ali o seu site com o tema. E além disso, você também tem alguns bônus aqui, ó, que você recebe junto, tá? Com a compra do tema. Então, o tema, eu particularmente gostei muito do tema. Ele é muito barato pelo que ele te entrega, tá? E comparado a outros temas também, ele é muito barato e é um tema muito bom, tá? Então, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha tirado ali a tua dúvida. Se você tem intenção de comprar esse tema, tá? Compre, assiste as aulas, configure o seu site, tá? Porque você não vai se arrepender. É um tema que eu estou gostando muito e eu estou colocando todos os meus projetos. Se eu estou instalando esse tema aqui, estou fazendo a partir desse tema, beleza? Então, recapitulando tudo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem vários vídeos aqui já pra você, ó. Muitos vídeos aqui já publicados pra você. Com certeza, algum desses vídeos aqui pode te ajudar, beleza? E o link vai estar na descrição, tanto da plataforma, caso você não conheça. Se você quiser conhecer também um pouco sobre ela e do tema aqui pra você adquirir. E lembrando que você vai receber ali no seu e-mail os dados ali, um checklist pra você conseguir compreender o seu tema bacana. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui prazer conversar com você. Tamo junto.